Oi, hoje venho falar-vos sobre um dos batons da gama Jordan & Gold, que está com alguma promoção. São estes, que parecem umas autênticas joias, e que em vez de 16€ vão poder adquirir-o por 11,95€. Ele tem imensas cores disponíveis, cores que combinam em qualquer ocasião. Deixa-me aqui tentar, pronto, assim, como podem ver, abre todos os gostos. E eles são os batons muito, muito bons. A nível de cobertura, é cobertura média, e dura-nos horas e horas. Eu tenho, neste caso, dois desta gama. No entanto, vou-vos mostrar aqui um deles, para vocês terem uma melhor percepção sobre o mesmo. Já me aqui do catálogo. Eles têm uma cor intensa, têm também uma cobertura cremosa. Então, neste caso, o que eu aqui tenho, é este mais claro. Tenho mais um com um outro tom mais escuro, se não estou em erro. Mas, deixem-me cá, mostrar-vos. Então, sem batom. E agora, com o batom. Embora este não seja muito bom de mostrar, não é? Porque é um tom muito nudo, muito cor de boca. E, claro, que uma coisa é colocarmos diretamente com o batom. Outra coisa é, por exemplo, aplicarmos um batom com um pincel. E vocês, ao começarem a adotar, aliás, esse método, vão notar algumas diferenças, certamente. Vejam. Aqui estou, pessoalmente, a ver. Uma diferença muito, muito boa. Estou com os lábios com muito melhor aspecto. Não sei se vocês conseguem ter essa percepção com o webcam, porque a imagem não é melhor. Mas, realmente, é muito chique. Eu gosto muito desta cor. O batom foi, talvez, dos primeiros que eu experimentei de Oriflame. Que sentisse de Oriflame e, no geral, de marcas que eu já experimentei. E, finalmente, foi o primeiro que eu coloquei e pensei, wow, é mesmo cremoso. É muito cremoso. Dá mesmo uma sensação confortável aos lábios. Por acaso, adoro este batom. Primeira vez que o experimentei, recomendei logo a toda a gente. Porque é um batom super luxuoso, super glamuroso. Parece mesmo uma joia. É ótimo para andar connosco na mala. Ou até mesmo para metermos uma lezinha de cabeceira. Ou aqui. Neste caso, pronto. Não fica muito bem, porque tenho os meus batons todos aqui. Tem que ser esta grande, sim. Mas, pronto. Realmente, é um cosmético muito bonito. E, de certeza, que vocês vão adorar experimentar. Até à próxima.